E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do El Shop, e hoje o Milão vai trazer aqui pra vocês, na verdade vamos falar um pouquinho, bater um papo sobre essas duas coleções que lançaram agora nesse mês de janeiro, no começo do ano, uma coleção regular, uma main collection e uma coleção paralela, que elas moldaram, mudaram completamente o metagame. O que já era forte ficou mais forte, o que era fraco começou a ser forte, enfim, ainda tem bastante coisa, os lançamentos até o meio do ano são muito relevantes, tanto para o formato casual ali, né, para o ForFan, quanto para o formato competitivo, então nós vamos falar um pouquinho dessas cartas, prometo que o vídeo não vai ficar muito grande, não vou falar ali de efeito por efeito, Porque apesar de serem lançamentos, não são de fato lançamentos, porque já passou aí uns diazinhos consideráveis de seus lançamentos, tá? Então vamos lá pra tela do Dwelling Book, mas antes, eu só quero dar um recadinho pra você que não sabe, que anda meio desantenado das informações, Você que não nos segue lá no Instagram, no qual nós postamos as novidades em primeiríssima mão, você vai lá e segue a gente, o link aqui das nossas redes sociais está na descrição do vídeo, assim como o meu canal, também o Mil e Yu-Gi-Oh! Inclusive, eu quero falar muito dessa cartinha aqui, o Dark, pra mim de todas, essa é a carta, tirando os Brave Talk, que é uma engane completa, mas de carta solo pra mim, essa é a mais relevante de todos os lançamentos, Você rouba o dragão do seu oponente, você rouba o Phoenix Enforcer, como isso, milícia é muito fácil de acontecer, né, dependendo do deck, inclusive o vídeo no meu canal sai amanhã, No qual eu trouxe um deck que eu estou jogando, que eu estava me preparando para o torneio, dos torneios que tiveram, né, domingo passado, valendo o playmatch bonitão do Illusion of Chaos, Mas eu não consegui jogar, porém eu trouxe bastante replays, acho que tem mais de 10 replays, max mesmo, game 1, 2 e 3, sideado, no qual vocês vão ver o Dark em ação em quase todos, Não, em uma grande maioria dos jogos, então o vídeo sai amanhã no meu canal, vai lá e se inscreve, o link está na descrição, mas o recado que eu quero dar pra vocês é que Temos dois itens em pré-venda aqui no site da Dual Shop, o primeiro deles é o deck do Albaz Strike, esse deck está muito hypado, eu acho que esse deck será a meta, A Branded Fusion com as coisas de Despia, assim, é algo assim, absurdo, talvez hoje, ele não seja, nesse cenário que existe agora, talvez ele não seja o topo do competitivo, né, A banlist precisa dar um hit nesses decks que estão jogando aí, não nos decks em si, mas a Ingrid está muito forte, então talvez ele não tenha aquele espaço inicial, mas não sei não, viu, É um deck amado, é uma das ilustrações mais lindas do Yu-Gi-Oh, a forma, a lore, eu acho que é a melhor lore, é absurdo, é absurdo esse deck, o hype dele, os reprints que estão pra vir, Se forem confirmados mesmo, a guarda que tem muita coisa boa, então assim, lembra do deck do Cyber Dark, o Golpe Cibernético? Ele lançou num preço ali, se eu não me engano, estava R$ 65,00 e depois explodiu, né, então assim, se você tem intenção, seja pelos reprints, Ou quanto para montar o seu deck de albás, peguem na pré-venda, que eu acho que vai ser vantajoso pra vocês, tá? Mas enfim, tá aí, e o próximo item, eu me surpreendi, que ele abriu a pré-venda muito longe da data de lançamento, se não me engano, a previsão está para setembro, Mas tá aí, a última megatim dessa temática aqui, que é aquele painel, né, dos deuses egípcios, então, é, que esse daqui é o que fecha, né, Que é a megatim dos faraó gods, né, dos deuses do faraó, que no qual você coloca as três tampinhas ali da megatim 2019, 2020 e 2021, Vai fechar o painel, dá pra você colar, deixar de quadro bonito, ó, chuchu, beleza na sua casa, então aproveita e já pega lá as suas megatims, Alguns itens aqui na promoção, enfim, depois você vai lá e dá uma olhada, então vamos falar aqui do nosso querido, Das nossas duas queridas coleções que estão vindo, ainda deixei uma pincelada aqui do que está por vir até o meio do ano, então vamos lá, A Engrim de The Grand Creator trouxeram três novos arquétipos, sendo eles os Brave Tokens, que agora são Adventure Tokens, Os Exorcisters e os Punk, esses três decks, eu acho que deck, assim, dos decks em si, os Exorcisters são os mais fortes, Inclusive, eu coloquei só essa menininha aqui dos Exorcisters, só pra representar ali como uma menção honrosa, Porque nós vamos falar de formato competitivo aqui, tá? Então assim, elas não são, não é um deck competitivo, as Exorcisters, mas é um deck legal, no qual é focado em fazer Exceed, Então faz Zeus de forma muito fácil, o Punk, vamos falar primeiro do mais importante, vamos lá, É os Brave Tokens, os Adventure Tokens, você não utiliza no formato competitivo o deck, Mas isso é uma enguine quase que tier zero aqui no formato competitivo, por quê? Porque todo deck bom, que se preza, que consegue utilizar o Brave Tokens, está utilizando, Salvo o seu alto valor, né? Ele realmente é muito caro para consegui-lo, Mas em mesas altas de torneio ou online, onde não precisa desse investimento, digamos assim, Esse deck, essa enguine é a que tem a maior representatividade de longe de todas, de todas, é o Adventure Tokens, Por quê? A sua consistência é muito grande, porque ela tem seis starters em sua consistência, Sendo a Enchantress, que busca a Aramezer, e a Aramezer, que vai fazer tudo que é preciso aqui, Coloca a Faithful, coloca o Tokens e coloca o Griffon, que é um Negate, né? De traseiro grande, Porque ele tem 2.800 pontos de defesa, né? E é um Omni Negate, o que é um Omni Negate? Olha, é um Negate que nega tanto mágica, armadilha e efeitos de monstro, e suas ativações, Não só efeitos, mas também suas ativações, né? E daí ele volta para o deck, ele se protege, ele é buscável novamente, enfim, isso é absurdo, E ainda tem Engines que usam mais de um dele, porque ele é um monstro de level 7, que não gasta normal sumo, Para colocá-lo na mesa, você coloca com consistência, e aí ele é um food, né? Ele é material para você fazer os seus combos de sincro, no qual o pessoal está utilizando ali a Engine do Rose Dragon, enfim. Então, a consistência é gigante, dá balse no oponente, né? Volta a carta ali do campo do oponente para o cemitério, Equipa coloca duas mágicas, que também é material para nós falarmos em breve desse cabra aqui, Cadê o cabra bonito? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, então assim, essa Engine é de longe a Engine mais forte do momento do Yu-Gi-Oh! Se não for Engine, não meta, não deck, tá galera? Não arquétipo, mas como Engine, acredito eu que essa seja a Engine mais forte, Talvez da história do Yu-Gi-Oh!, né? Porque assim, é algo absurdo a consistência, E o que essa carta faz com, o que essa Engine faz com poucas cartas, Então a Engine de Adventure Token é uma Engine absurdamente cara, Mas o investimento para quem é um jogador competitivo, que realmente quer ganhar torneios, Que realmente quer jogar, quer vencer, e não só se divertir, quer de fato vencer, Quer jogar no alto nível competitivo, essa Engine é quase que obrigatória, tá? Então tá aí, no qual a Engine basicamente é a Engine padrão, tá? Padrão, nós utilizamos três Enchantress, Três Heat of Aramesir, uma Feint for Adventure, tem gente que usa duas, mas o padrão é um, A mesma coisa para o Griffon, tem gente que utiliza um dois, mas o padrão é um, E uma equipe só, porque ele fica se equipando e é buscável também, Então essa é a primeira Engine, eu acho que, de longe, essa foi, foi, de todas, de tudo, Isso foi o que mais impactou no teor competitivo do Yu-Gi-Oh! atualmente, é isso aqui. A Sengonenguine, essa é a Engine que eu uso, é a Engine de Punk, É o brinco que é a Engine de Adventure Token, para quem não tem condições de adquiri-la, Porque simplesmente você coloca dois monstros na mesa de forma muito consistente, Através da Emergence Teleport, né? No qual você, o deck, ele é bonito, ele é muito lindo, as ilustrações dos Punk, Mas eu acho que o deck, hoje, ele ainda não tem força nenhuma, Talvez com o lançamento dessa carta aqui, ele melhora um pouquinho, Cadê? Eu coloquei ela em algum lugar aqui, aqui, Talvez com essa non-punk aqui, melhora um pouquinho, Mas eu acho que o deck seria ainda um for fun, sim, não passaria muito disso, Infelizmente, porque eu queria que ele jogasse mais, eu gosto da forma como ele funciona, Mas a Engine é muito boa, então, assim, ela vai buscar ela, Que vai desgerar, vai enviar cartas da sua mão para o cemitério, E é legal que ela só se envia como custo, né? Quando você enviar a segunda carta da sua mão para o cemitério, é resolução, Então, se o oponente te der uma Ashe, você não perde carta na sua mão, no processo. Apenas ela. E daí ela traz o segundo monstro, ou seja, a segunda min, Que você consegue fazer um Hawk Fire Brex Turbo, Sem gastar Normal Summon, ou um XC de 3, Ou simplesmente dois monstros em campo, que pode fazer Anaconda, Pode fazer Artifact Dugda, enfim. Ou em decks maiores, né? Que está tendo decks de mais de 40 cards, Que eu sempre apostei nisso, sempre bati nessa tecla, né? Até assuntos para vídeo, que eu vou trazer também em breve. Então, assim, eu gosto de usar uma de cada, até porque essa daqui busca essa trap. Porém, essa trap é uma impermanence piorada, né? Ela precisa, ela não é uma hand trap, ela precisa ser setada. Então, em combos, em decks que utilizam de 50 a 60 cartas, É muito válido deixar um de cada, porque daí você vai trazer para a emergência teleporte, Vai buscar essa, que vai puxar essa, que vai buscar essa, então gera muito recurso para você. Em decks menores, ou que não tem espaço para uma inguínia de 4 cartas, né? De 4, né? 4, 5, 6, 7, por causa das emergências teleporte. Usa uma carta a menos, né? Então, usa apenas uma, uma Foxitani e duas da Amin. E daí você já tem seus dois monstros lá garantidos, então uma inguínia muito boa. E os Exorcistas seriam só deck mesmo, então não é uma inguínia. Então, não tem nada impactando no metagame, nada utilizado no metagame. Pessoal, usa essa inguínia, usa as duas em decks de mais de 40 cartas, Utilizam as duas, então assim, do Grand Creators, o papel de impactar no metagame, Que é o assunto de hoje, são dessas duas inguínias. A Adventure Token e os Punks. Eu coloquei um barrigudinho careca aqui, musculosinho, ah! Que é o Ojama, é o Milão aqui no Yu-Gi-Oh! Então tá aí o nosso Ojama, o Black. Vamos falar agora da Battle of Chaos. Essa é a coleção regular, a Main Collection, a primeira do ano. E ela veio muito boa, muito boa mesmo, me surpreendeu. E a carta, acredito eu que a carta mais impactante do jogo, na minha opinião, não é ele, mas sim o Dark. Eu acredito veementemente que se o Dark fosse uma carta secret, seria a carta mais cara do jogo. Eu acho que seria o Dark, porque ele é muito genérico, ele é um Link 2 absurdo, é a Rita Dark, né? Ele é o monstro, acho que o Link 2 mais genérico do jogo, de maior impacto, Porque o atributo Dark e o Like são os dois atributos que mais tem utilização no Yu-Gi-Oh! E eu acho que o Dark ainda é mais do que o atributo Light, né? O atributo de Trevas. Então com isso você consegue fazer ele de forma muito genérica, muito fácil. Ele renasce qualquer modo do oponente pra você, e isso é sem nenhuma restrição. Se ele for destruído, você busca follow-up pra mão. Eu acho essa carta, o Link 2, roubadíssimo, roubadíssimo, quebrado, quebrado, né? Passível até de uma futura banista em algum momento do jogo, porque ele é algo assim, absurdo e genérico. Ele não é preso a um arquétipo, ele não é preso a um arquétipo de Charmer, não. Ele é genérico, né? Então nos replays que eu vou trazer no vídeo do meu canal amanhã, você vai ver eu roubando o Dragun do cemitério do oponente, sendo o meu Phoenix Enforcer, né? Então eu passei com dois Phoenix lá. Então assim, essa carta aqui, que bom que ela veio super rara, então veio com preço acessível. Para todos, né? Mas se ela tivesse vindo com uma raridade secret, sem chance, eu acho que ela seria a carta mais cara, genérica do Yul, que seria ela. A segunda carta mais impactante, na minha opinião, é o Illusion of Chaos. A princípio, ela sempre foi vista como uma excelente carta, mas agora com a utilização do deck de Bazed, né? Que é aquela mistura doida aí de Syncron, e também no deck lá do set, né? Que o Paulo, o PRJ, o Gabriel Nexus estão utilizando, e agora muita gente está utilizando. Os decks que estão no meta aí, que são decks de combo, né? Um é total combo com aquele pseudo FTK, o outro é aquele combo ali que você compra para controlar, que é mais controle do que combo, enfim. Utilize essa carta aqui. Por quê? Porque ele revela na mão, busca uma de Syncron, claro, não é ou uma de Syncron em si, mas no metagame é assim. Você revela ele na mão, busca uma de Syncron, ela mesmo já se coloca no topo do deck, e já é o material para uma de Syncron entrar special, manda ela para o cemitério. E uma de Syncron é o seguinte, você vai fazer o combo aqui da Adventure Token, e vai passar na mesa com o Token, equipado com a Dracoback, e a Faithful no campo, certo? Mais o Griffon, que é o Negate. Então, essas duas cartas aqui, já era, você não precisa mais utilizar nesse momento. Então, uma de Syncron vai jogar ela e ela para o cemitério e vai comprar duas, ou seja, você deu um pot of greed. Se for em decks como Eldritch, se você tiver traps do Eldritch na mão, você envia para o cemitério também. Então, você vai enviar duas, três, quatro cartas, vai comprar isso, e essas traps do Eldritch vão gerar mais recursos para você em campo na End Phase. Então, assim, é absurdo, esse cara é absurdo, né? Uma de Syncron gera uma carta excelente, agora ele ficou mais do que excelente através desse cabra bonitão, lindo, que lançou. Aqui, eu quero o playmatch desse cara. Aff, Marisa, tem um bagulho que eu gosto das frescuras do Yu-Gi-Oh! Eu sou um cara que gosta dos artigos de frescura do Yu-Gi-Oh! Que você não precisa para jogar, mas eu gosto. Eu quero aquele playmatch, eu quero o playmatch desse cara. Eu quero a pasta da mascarina, eu quero a da Ashe. Inclusive, está para chegar também, já já, os do Kuribu lá, o do Kuribinho que vem nessa coleção aqui, que é o Mágico Kuribu lá. Eu acho que é o Mágico Kuribu o nome dele, se não for, tudo bem, vocês me perdoem aí, como sempre. Então, essa carta é muito relevante para o metagame. A spell do Flounder is, deixa o deck muito melhor, porque agora se o cara dá uma Impermanence, você ativa ela, tributa ele, a Impermanence perde o alvo. Isso faz com que o deck tenha um extender dentro da própria inguine, muito relevante. No qual o Flounder is, mesmo com o banimento do link do Simorgue, e você ainda coloca lá a Stormwind em campo, de forma muito, muito, muito consistente. Eu acho que aquela, eu acho não, assim como o Artifact Dagda, o Protoss foi banido porque ela é uma Floodgate que depois resolveu e acabou, né? Então, assim, o Artifact, o Scythe, tem que ser banido também, né? Porque eu uso, porque eu vou ser hipócrita, eu posso dizer que ele não precisa ser banido, ele precisa sim. Não adianta banir o Dagda, né? Já estou pincelando a balista aqui, porque daí muitos decks de Trap estão jogando, está vindo aí o Dino Morph, que é muito bom. Eu vou jogar de Dino Morph, eu já fico spoiler aqui. Então, assim, se não banir o Scythe, eu vou usar três Artifacts Sanctum no meu side deck e vou fazer Scythe Lock do mesmo jeito no oponente. Então, quem tem que ser banido é o Scythe. E a carta que tem que ser banido também é a Harp, me julguem, me julguem, é essa carta aqui, a Harp Feater Storm. Essa carta aqui resolveu, acabou, acabou. Não é uma carta, ela é pior do que Skilled Rain, ela é pior do que Rivalry, porque elas ficam lá em campo e você consegue tirar elas com Cosmic Ciclone, essas coisas. Essa daqui resolveu, acabou. É tipo o Protoss. Então, se você banir o Protoss, tem que banir essa também. E tem que banir o Scythe também. Então, assim, o Flanderese, ele está em um alto nível agora. Eu acho que ele voltou, agora sim, ele é consolidado no metagame. Talvez, pode não ser o topo do competitivo, mas ele é, no mínimo, um Tier 2, na minha opinião. Então, está aí. Um deck que, na minha opinião, entrou no metagame. Eu não sou um bom jogador de DD, nunca joguei de DD. Enfreitei um ou, no máximo, dois DD. Não sei muito como o deck funciona, mas o deck está bem legal, está bem mais consistente. Por conta do Griffon, que é uma carta super barata, que vale a pena pegar. E ainda vem o foil, lindo, bonito. Se expogue na escala, se invoca por Special, busca follow-up, busca a carta. Cara, o Griffon é incrível. E, claro, o Masha. Olha a ilustração dessa carta. O tiozão é parrudo em seu trono, cara. Olha isso. E ele, que é tipo um Jinguirso, né? Fica a referência para os Orkust, porque eu sou Orkuzete mesmo. Então, está aí. Orkustete. Ah, sei lá. Então, está aí. O cara é animal, ele é negate. Enfim, ele se invoca, assim, burlando a mecânica do Exit, no qual eu simplesmente coloco ali em cima de um DD, de um monstro DDD, né? Enfim, é DD ou DDD, eu não entendo muito desse deck, não. Mas o deck, agora, eu considero ele como um Tier 2. Não porque eu jogo com ele, mas porque, pelos usos 1, né? Eu gosto muito de assistir os demais YugiTubers. Assisto mesmo, seja BR, seja gringo. E eu vejo que o DD está tendo um bom aporte nesse metagame. E isso é muito legal, porque é um deck amado por todos. Eu gosto, porque ele faz tudo quanto é invocação aí. Eu acho muito justo esse deck ter finalmente voltado ao metagame, porque quando ele meio que lançou, né? Ele ia entrar no meta, daí mudou o Master Hoolie, aí quebrou as pernas do DD. Nada mais justo do que ele estar aqui. E é incrível que essa coleção tenha trazido suportes para isso. Uma menção honrosa também, né? O deck trouxe aí os Vampiros, né? Esse The Zombie Vampire, que era The Undead Vampire, né? Ele utiliza em qualquer deck que faz XC de 8, né? Então, eu estou preparando um deck de Zombie Dogmática, totalmente diferente, fora da curva, que vocês não viram em lugar nenhum, eu tenho certeza. E utiliza o The Zombie Vampire. O Light Sworn está utilizando ele. Qualquer deck que faz 5,8 genérico, pode utilizá-lo, porque ele é incrível. E os novos zumbis são muito bons também. Porém, eles não são meta. Então, foi só uma menção honrosa, assim como o Guardian Chimera. Essa carta aqui, ela vai ver jogo no metagame em algum momento, acredito eu, que com o lançamento do Albazus Strike, né? Com as coisas de Brand, de Despi, assim, eu acho que essa carta, ela já é cara, né? Então, eu acho que ela vai, talvez, encarecer mais. Então, talvez seja até interessante você já ir correndo atrás da sua, antes do deck ficar vigente aqui no TCG. Então, tá aí o Guardian Chimera, que é muito bom, menção honrosa pra ele também. Os Dinomorphia, nesse momento, é um deck totalmente for fun. Com a nova coleção de Dimension Force, que vem em maio, que lançam essas duas cartas. Essa carta aqui, que é incrível, é uma floodgate monstruosa. Mas, essa, a trap deles, que é incrível, que eu não coloquei aqui também, que ela vem também nessa coleção. Eu acredito que esse deck vai ver jogo. Eu espero que ele não seja meta, porque toda vez que vem meta, né? Você, galoquinha, que fala, ai, será que meu deck vai ser meta? Não queira que seu deck seja meta, se você não é um jogador que, realmente, de alto teor competitivo, né? Essa daqui, essa carta aqui é incrível, porque ela faz fusão utilizando os monstros dessa deck. Por quê? E sem falar da arte dela, né? Olha isso! Imagina um play match disso. Aff, enfim. Não quero que seu deck seja meta, porque a banlist vai pegar. Vai pegar, depois você vai falar, ai, vai ter demente injusto. Não é injusto, a banlist pega deck bom. Então, assim, essa carta aqui, esse deck talvez veja jogo em algum nível, após o lançamento da Dimension Force, que chega em maio. Então, eu deixei esse hoje a minha aqui, só pra separar a Branded Fusion, que é a carta das cartas aí, mas eu acho que essa talvez seja a carta mais aguardada do ano. Se não for do ano, é pelo menos desse primeiro semestre, eu acho que é ela. Então, eu deixei hoje a minha aqui, ela veio no deck de Albaz Strike, agora, se não me engano, em abril, né? E daí nós temos aqui a Dimension Force, no qual vai trazer o Therion, que assim como em Guine, esse bicho é incrível, assim como em Guine, eu acho que esse deck vai ser meta, vai ser muito caro. Vem o novo Link aí, que é o novo Hawk Fire Brax, não é o Hawk Fire Brax, mas faz uma função muito boa e útil no deck de Pêndulo, eu acho que vai ser bem caro também. Vem as novas coisas de zumbi, que eu tô dormindo e sonhando com esses zumbis, cara, eu quero que venha logo. E os Dinomórfias vêm também. Vem os novos Preda Plants, que são muito bons. Vem algumas coisinhas ainda de Branded, ou seja, isso vem suportes para as coisas tanto de Punk, quanto de Exorcisters. Exorcisters, então vem aqui também, tá aqui mais coisas de Branded, aqui as Exorcisters que eu havia falado e aqui a coisa de Punk. Então assim, o primeiro semestre do Yu-Gi-Oh, deixa eu voltar, essa daqui é tudo que eu tinha para falar das cartas, deixa eu voltar aqui para a minha tela, porque eu prometi que o vídeo não ia ser muito grande, então a gente já está quase finalizando. Bom, tá gravando? Meu Deus, tá, tá gravando. Então assim, o primeiro semestre do Yu-Gi-Oh, aqui de 2022, cara, tá incrível. Ainda no primeiro semestre vem também o Duelista Lendário, lá das Profundezas, que vem as novas cartas de Marinses, no qual eu levei uma surra no replay do vídeo de amanhã. Então assim, lá no meu canal, o Dex de Marinses vai estar incrível, só que ele já vem lá para junho, né? Então eu quis falar somente até a próxima Main Collection, né? Que é a Dimension Force. Então assim, essas duas coleções mudaram o metagame total, né? Tá aí os Dex jogando aí, Prankids voltou ao meta por conta dos Adventure Tokens. Força que essa engine dá para Phantom Knight, para qualquer deck que simplesmente não precise ativar um efeito em sua normal summon, é absurda, é absurda. E aí o novo Magician dá suporte para essa engine, enfim, é algo assim que realmente é absurdo. Tá pra chegar o deck de Oba Strike, que vai se trazer as Branded, vai deixar o Despia muito provavelmente no metagame também. Tem banista que pode vir a qualquer momento, mas toda essa porrada de suportes que vem nesse primeiro semestre de 2022, o qual está incrível, os lançamentos de Yu-Gi-Oh! Konami. Olha, que bom que você lançou coisa boa nesse primeiro semestre. Espero que você não caia de nível, né? Espero que a nossa querida Konami não caia de nível no segundo semestre de 2022. Então, galera, eu quis simplesmente bater um papinho com vocês a respeito desses lançamentos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ir lá conferir as nossas cartas, os nossos produtos no site, inclusive o que está em pré-venda. Então, deixa o like, comentário, se inscreva no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, galera. Falou! Falou! Falou!